A BATIDA DO HALLOWEEN Vamos na batida do Halloween Bata seus pés assustadores Pela rua do Halloween Pra cima e pra baixo Pedindo doçuras ou travessuras Na batida pegue o pit Na batida do Halloween Na batida pegue o pit Na batida do Halloween É hora do Drácula Bang 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 Deixe seus braços pendurados Mostre seus dentes de vampiro Junto com a gangue dos mortos vivos Vamos na batida do Halloween Bata seus pés assustadores Pela rua do Halloween Pra cima e pra baixo Pedindo doçuras ou travessuras Na batida pegue o pit Na batida do Halloween Na batida pegue o pit Na batida do Halloween Rá, pádiu, páda, pádiu, páda, páda Na batida do Halloween Você ouve o groove da abóbora Rá, pádiu, páda, 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 páda Deixe seu corpo se mexer Rá, páda, 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 páda Estremecendo e sacudindo Rá, páda, páda Os zumbis também vão dançar Rá, páda, 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 páda Vamos na batida do Halloween Bata seus pés assustadores Pela rua do Halloween Pra cima e pra baixo Pedindo doçuras ou travessuras Na batida pegue o pit Na batida do Halloween Na batida pegue o pit Na batida do Halloween Rá, pô, rá, pá, pá, hó Rê, rô, lá, 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 lô Entre no groove do lobisomem Rê, rô, aí, rô, aí, rô Vai ser um grande sucesso Rê, rô, aí, rô Os seus dentes precisam ranger Rá, rá, rá Vamos dançar, pular e correr Rê, rô, ó Vamos na batida do Halloween Bata seus pés assustadores Pela rua do Halloween, pra cima e pra baixo Pedindo doçuras ou travessuras Na batida pegue o beat Na batida do Halloween Na batida pegue o beat Na batida do Halloween Na batida do Halloween Ha, 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 ha O Halloween chegou A fogueira está queimando Crack, crack, crack A sombra está dançando Lick, leck, leck As abóboras sorrindo Atrás de você Meia-noite está chegando Tic, tac, tac É noite de Halloween É noite de Halloween Ha, 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 ha Noite de Halloween É noite de Halloween É noite de Halloween Ha, 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 ha Noite de Halloween Cuidado! Os fantasmas e monstros Estão por toda parte Os zumbis estão rondando Estão na área Lobisomens uivando Uivando, uivando A bruxa está carrancuda De cara fechada Monstros rosnando Rosnando, rosnando É noite de Halloween É noite de Halloween É noite de Halloween Vamos encontrar um lugar seguro pra nos esconder A fogueira está queimando, crack, crack, crack A sombra está dançando, leque, leque, leque Asa bómbora sorrindo atrás de você Meia-noite está chegando, tic, tac, tac É noite de Halloween, é noite de Halloween Ha, 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 noite de Halloween É noite de Halloween, é noite de Halloween Ha, 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 noite de Halloween É hora de voltar pra casa, até o próximo Halloween Uh, tchau É noite de Halloween, nenhuma há uma vista Eu ouço passos, quem está vindo Vejo um fantasma, oh, não Vejo um fantasma, corra Vejo um fantasma, ha, 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 ha É noite de Halloween, não há uma vista Eu ouço passos, quem está vindo Vejo um zumbi, oh, não Vejo um zumbi, cuidado Vejo um zumbi É noite de Halloween, não há uma alma à vista Eu ouço passos, quem está vindo? Vejo um vampiro, oh não Vejo um vampiro, socorro Vejo um vampiro É noite de Halloween, não há uma alma à vista Eu ouço passos, quem está vindo? Vejo uma bruxa, oh não Vejo uma bruxa, salve-me Vejo uma bruxa, oh não É noite de Halloween, não há uma alma à vista Eu ouço passos, quem está vindo? Vejo um esqueleto, oh não Vejo um esqueleto, esconda-se Vejo um esqueleto, oh 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 Alguém está aí? Eu sei que alguém está se escondendo Acho que é hora de você sair Bú! Bú-bú-u, pica-bú Bú-bú-u, pica-bú Assustei você, me assustei também Pica-bú assustador Bú-bú-u, pica-bú Bú-bú, pica-bú Assustei você, me assustei também Pica-Boo assustador Me esconderei debaixo da cama Ou então atrás das cortinas E quando você entrar na sala Você vai tremer de medo Bú! Bú-bú-pica-bú Bú-bú-pica-bú Assustei você, me assustei também Pica-Boo assustador Bú-bú-pica-bú Bú-bú-pica-bú Assustei você, me assustei também Pica-Boo assustador Posso estar dentro dos lençóis Posso ouvir que você está vindo Quando você entrar na sala Seu coração vai acelerar Posso me esconder atrás da porta Posso pisar sem fazer barulho Mas quando você entrar na sala Você vai levar um susto Bú-bú-pica-bú Bú-bú-pica-bú Assustei você, me assustei também Pica-Boo assustador Bú-bú-pica-bú Bú-bú-pica-bú Assustei você, me assustei também Pica-Boo assustador Ah, pra onde foram os doces? Eu havia guardado bem aqui Tenho certeza que foi um deles Ou eles Ou eles Quem pegou os doces Não foram só alguns Quem pegou os doces Eu vou te encontrar Estávamos brincando E estávamos todos juntos Eu só fui na cozinha Pra ter uma moldidinha Eu sei que foi você Ou você, ou você, ou você Eu vou saber quem foi Quando eu tiver uma pista Quem pegou os doces Balinhas de várias cores Quem pegou os doces Eu vou te encontrar O que é isso? É uma pista? Deixe-me ver Estavam embrulhados Bonitos e brilhantes Pensei quando fossem abertos Vocês bateriam palmas Eu sei que foi você Ou você, ou você, ou você Eu vou saber quem foi Quando eu tiver uma pista Quem pegou os doces Estavam bem aqui Quem pegou os doces Eu vou te encontrar Olha! Tem um rastro de papel aqui Vamos seguir Está indo para o porão Olha só o que eu achei Aqui estão os docinhos Todos que haviam sumido Eu sei que foi você Ou você, ou você, ou você Eu vou saber quem foi Quando eu tiver uma pista Quem pegou os doces Eu encontrei uma pista Quem pegou os doces Eu sei que foi você Nós pegamos os doces Mas vamos devolver Nós pegamos os doces Lamentamos que fizemos isso Esse é um mistério resolvido Até a próxima Ei formis Vamos conhecer a família do Halloween Papai monstro Papai monstro Vestido de Drácula Vou te assustar Vou te assustar Tocando minha viola Papai Drácula é tão assustador Mamãe mômia Mamãe mômia Toda embrulhada Não tenha medo Não tenha medo Eu não mordo Eu não acredito na mamãe mômia Ela parece estar com fome Irmão zumbi Irmão zumbi Irmão zumbi Irmão zumbi Você está com fome Estou sim Estou sim Você vai me alimentar Desculpe Temos que estar em outro lugar Corre Irmã bruxa Irmã bruxa Onde está indo? É lua cheia E logo eu volto Vou sair voando Irmão bruxa E sua vassoura voadora Não é super legal? Bebê fantasma Bebê fantasma Eu não estou te vendo Olhe pra trás Vai me achar Estou bem aqui Bum! Uau! A família Halloween Conseguiu me assustar de novo Até a próxima Com mais músicas de Halloween Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto